E aí, DJ Silva da 015, essa daqui é Mandelão e vai tocar em todas as favelas. Somos a Diversão da Noite. Calabrodou aqui no pega, se envolve a copa toda, é pagā mas piranha, pão toma se bem-se de porca, é só Que baile gostoso, esse baile tá 17 Todo mundo fode, todo mundo mete Os cria tão feliz, é isso que importa Geral comendo, várias chachotas Mas que baile gostoso, esse baile tá 17 Todo mundo fode, todo mundo mete Os cria tão feliz, é isso que importa Geral comendo, várias chachotas Elas vêm no esprega, esprega, sarra, sarra, roça, roça Elas vêm no esprega, esprega, sarra, sarra, roça, roça Aqui em Paraíso, a polícia é o foco das gostosas Aqui em Paraíso, a polícia é o foco das gostosas Aqui em Paraíso, a polícia é o foco das gostosas É o DJ Silva 015, o ninja dos Mandela